Parque Clube Apediário Aqui onde era a piscina Quer dizer, aqui ainda é a piscina Ainda é a piscina Muita gente se divertiu aqui Aqui o tubogã Muita criança brincou por aqui Lá no fundo ficavam os quiosques Aqui é o barzinho do Enéas Cenário de guerra Parque Clube Apediário Agora vou mostrar O salão Do Parque Clube Apediário Aqui é o salão do Parque Clube Apediário Uma verdadeira selva Muitos eventos aconteceram por aqui Um cenário de guerra Dá pra fazer o seriado O Mundo Sem Ninguém Após 50 anos Muita festa Muita alegria aqui Muitos Momentos felizes Esse local aqui Completamente Abandonado E arrasado E arrasado Atenção Do Parque Clube Apediário E arrasado